Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr.King e estamos aqui para um vídeo sobre as habilidades do Sr. Negativo Um dos campeões que vai ser lançado agora no mês de Maio Onde vai trazer aqui mecânicas interessantes, onde tem por exemplo converter bónus na energia dele Tem degeneração extremamente grande, além de ter a sua própria degeneração e muitas outras coisas interessantes Como até inverter controles Por isso vamos saltar para o jogo primeiramente e depois vamos passar também pelo poço de acabam Para ver por exemplo a habilidade característica principalmente E também a questão do prestígio, que é mais importante ver por lá Porque aqui por exemplo só temos a avaliação sem estar duplicado Mas logo como primeira coisa vamos ver mesmo essa parte dos valores de base e do prestígio também Portanto, com vida tem 29 mil, um bocadinho mais baixinho Mas tem 2.400 de ataque por base, o que até é bem alto No que toca ao prestígio sem estar com nível nenhum tem 7.806 O que coloca aqui entre o Vision Arts e a Tigresa no top 37 Ou seja, nada muito alto, mas também nada muito baixo até Portanto, bem bom E se vamos ao poço mesmo sobre as habilidades Ele tem 10.640 que é um valor muito comum até Porque é literalmente aqui ao pé do Hitmonkey, Hulk, Professor X Portanto, eu estaria nesta zona daqui que é nos tops 15 Ou seja, nada mal E tal como já tivemos outros personagens anteriormente adicionados aqui Como o próprio Centurion de Prata Que era mesmo abaixo com os 10.639 Agora, as habilidades, começamos então pela parte do sempre ativo Onde o Senhor Negativo é imune a todos os efeitos Danuar, Espanto e Selar o Destino E é uma coisa que é sempre importante ter em conta É que a imunidade de bônus da Claire não conta para isto Portanto, se aparecer um Senhor Negativo com bônus Pode-se usar essa vantagem que a Claire tem Apesar da desvantagem de classe A potência dos efeitos de degeneração é reduzida em 40% Para cada debitação única com a oponente sofrer No caso das degenerações postas nele Portanto, é mais ou menos uma resistência como alguns campeões têm Porcaranha, Ulx Portanto, isso ajuda E ao esquivar o Senhor Negativo contra-ataca Com um golpe que causa uma explosão De 2071,45 De dano físico E concede ao oponente um poder igual a um ataque médio Eu diria que é mais ou menos como a Elsa faz com o aparar inicial Que tem a recarga Mas aqui dá-lhe poder igual a um ataque médio Que acho que a Elsa não faz Portanto, é uma coisa que vai sair muito da base do que deu é as esquivas Por isso é preciso ter atenção Por exemplo, se for-se por uma esquiva e a oponente tiver quase 3 barras Vamos estar a dar poder a ele Tem que ser cuidado Pois nos ataques pesados O primeiro golpe concede um bônus de fúria Que aumenta a avaliação de ataque em 365,55 por 10 segundos E enquanto prepara o ataque pesado Ou seja, enquanto estamos a carregar ou a segurar o ataque pesado Se uma ou mais cargas de energia da luz estiver ativas Tem 100% de chance de esquivar contra ataques básicos Portanto, daí ser uma grande parte da mecânica dele Ser estas esquivas E isso será bom em diversos casos Mas uma coisa que é também importante realçar É que pelo que o próprio do post acabado diz O ataque pesado dele não é carregado indeterminadamente Como por exemplo temos o pessoa X Tem um limite de tempo normal também Pois aqui mesmo, a energia da luz passiva Que é o máximo de 20 atumulos Toda vez que um dos campeões executa um boquete sincronizado Recebemos duas de energia de luz O E para trás remove todos os bônus no senão negativo E concede um de energia por cada bônus removido O que eu penso é, por exemplo Se nós fizermos uma destreza Converte logo o bônus imediatamente Que ativamos nesse momento de ir para trás Ou temos que fazer, por exemplo, duas destrezas Mas se for tudo de uma só vez é muito melhor Portanto, isso será uma boa forma de ganhar energia de luz Esquivando os especiais, por exemplo A energia da luz dura um tempo determinado Até alcançar 10 atumulos Portanto, metade do valor máximo Depois disso, todos os atumulos expiram em 6 segundos Por isso é ter atenção em relação mesmo a essa duração extra Por exemplo, se estivesse com 10 e quisesse chegar a 20 Tem que ter muita atenção e rapidez Porque é 6 segundos cada um, provavelmente Mas... O uso tem o oposto Que é a energia negra passiva Também com o máximo de 20 atumulos Se o senhor negativo executar uma esquiva Ou for derrubado E toda a energia de luz é convertida em energia negra Portanto, esquivas Ou seja, o homem que vai ser mais usado E derrubado será, por exemplo, na defesa A energia negra dura um tempo interminado Até alcançar 10 Só que aqui, em vez de ser por 6 segundos É por 16 segundos Que depois todos os atumulos vão expirar Igual que eu estou a ver melhor Se calhar não vai descer para 10 Vai mesmo descer para 0 Porque diz mesmo Todos os atumulos Então tem que ter muito mais atenção em relação a isso Enquanto sofre uma desorientação Que é a mecânica base para controlar ele Se estiver a enfrentar-se na defesa Toda a energia negra é removida E não pode receber mais energia negra extra Portanto, uma boa forma de o controlar Toda vez que recebe a energia negra Influi uma debitação de delírio Que dura 0,8 segundos fixos Por energia de luz convertida E o que é que o delírio faz? O oponente do Irado sofre menos 60% de taxas de poder defensivo Em combate Ou seja, a parte de estar a levar golpes E inverte os controles Desviar e correr Ou seja, andar para a frente E andar para trás Portanto, quando estiver a enfrentar-o na defesa É preciso ter muito cuidado em relação a isso Porque pode causar problemas É ele realmente inverter os controles Como por exemplo temos a Emma Frost Que inverte logo Ou o Grão Mestre Quando temos a batalha contra ele Mas aqui não fala nada Sobre ter counters em relação a isso Portanto, não acredito que seja Como há alguns outros Que dá, por exemplo, o próprio WCX Que consegue ser resistente E inverter controles Pois o primeiro especial O Ativar recebe um efeito De baluard passivo por 30 segundos Que aumenta a proficiência de bloqueio Em 700 por cada energia de luz Depois converte toda essa energia Em energia negra Portanto, competimos também O Walding com o baluard Agora temos aqui O Senhor Negativo também com isso Mas aumenta conforme a energia de luz Além de converte também Para energia negra E último golpe Qual que é uma exaustão Que reduz a avaliação de dano crítico Em 225 por 20 segundos É uma duração muito, muito longa E é importante ter esta debilitação Para alguns outros casos Principalmente a habilidade característica Mas iremos ver isso depois Segundo especial O primeiro acerto Enfim de uma debilitação De petrificação Que reduz a regeneração E taxa de poder Da habilidade do oponente Em 80% Por 20 segundos Portanto, juntando debilitações Tivermos então O desesperar Ou o desespero Das proficiências Juntando mesmo Com o petrificar em si É inverter a cura E inverter para o aumento Do ganho de poder Um bom pecado Quando estiver a acumular As debilitações O segundo acerto Enfim de outra debilitação De petrificar Se estiver com 10 ou mais cargas De energia negativa Portanto Ainda mais petrificar Ou seja, mesmo Reduzir completamente A regeneração E ganho de poder ainda mais Portanto, isso irá ajudar bastante O terceiro acerto Enfim de uma debilitação De generar Que causa até 3.279 De indirecto Por 10 segundos Portanto É muito, muito potente E novamente Temos que depois juntar Com a habilidade característica Também E o último acerto Consome todas as cargas De energia negativa E infeliz uma degeneração Extra Por cada energia Portanto Imaginemos que temos 10 Nem digo 20 Imaginemos que temos 10 É literalmente 30 mil de vida Ou juntando a outra É mais 35 mil de vida Para aí Se vamos estar A dar dano É um dano Gigantesco Mesmo E depois Notícia especial Causa um delírio De 20 segundos Portanto Ainda mais irritante Mas sendo que Depois vamos estar A usar ele Como atacante Conosco Não sei se o delírio Vai afetar o oponente Porque lá está É o oponente Depois Toda a energia de luz É consumida E regenera 380,43 De saúde Portanto Pode ser bom Em alguns casos Que precise de regeneração E depois Toda a energia negativa É consumida E causa uma explosão De dano direto De 2071 Portanto Quase tão potente Como a regeneração Mas imaginemos casos Em que o oponente É imundo a debilitações E está-se a levar O senhor negativo Na mesma E assim é melhor Usá-lo de ser especial Porque é dano logo direto Não é dano com debilitações E mesmo assim É um dano muito bom É quase a avaliação De ataque dele Por cada energia negativa Portanto Muito bom Agora voltamos ao post Da caba mesmo Para haver habilidade característica Porque é mesmo Muito, muito boa Não é extremamente necessária Mas dele irá ajudar Imenso o senhor negativo Porque tem aqui A parte inicial Quando o anular O espanto Ou o salário do destino São prevenidos Pela humanidade Do senhor negativo Dá 1200 De dano físico Portanto Um dano Extra muito bom Enquanto sofre Uma degeneração Regenera 731,73 De vida por segundo Portanto Imaginemos caso Em que estamos a servir De degeneração Eu não acredito Que os nós Mesmo de dano direto Irão afetar Isto de regenerar Mas Em alguns casos Pode ser importante Por exemplo Há nós Que quando atacamos O oponente Por algum tempo Vamos com degeneração Pode ser importante Cada energia de luz Dá mais 182 de resistência De energia Portanto muito bom E cada energia negra Dá 60,93 De dano físico A cada segundo Enquanto o oponente Sofre Uma habilitação Que não causa dano Só que Não aumenta Com o ataque modificado É apenas Com o ataque base E lembre-se Temos a exaustão E temos o delírio Portanto Um dano extra Que pode ser muito Muito bom E para juntar também Com a desgeneração Além de também Conseguir ajudar A dar ainda mais dano E quando temos Por exemplo Petrificares isso Conseguir Continuar A inverter Muito mais O dano E não esquece Que ambos É por cada energia Portanto Com 20 De energia negra Já vamos dar Uns 1200 Portanto É preciso ter atenção Em relação a isso E por últimas Sinergias Onde ele tem aqui Umas mesmo Muito, muito boas Tal como o Shang-Chi Tive hoje dele O senhor negativo Tem aqui umas Muito, muito boas Começamos com esta Coda E o Hood Um ser Mais tenebroso Do que ele Com o senhor negativo Ao infigir Um doírio Tem 50% de chance De causar Uma debilitação Exasperar Por 2 segundos Impedindo que Alquanto receba Poder ao ser atingido Uma pequena ajuda E é uma debilitação Que não causa dano Ou seja A habilidade de Patrícia Que irá ajudar Um bocadinho Mas não é Extremamente importante Acho eu Para o usar Mesmo no sentido De aproveitar O exasperar Pois o Hood É que tem uma coisa Muito boa Ataques Espesares Que causam Uma debilitação De vulnerabilidade A energia No oponente Reduzindo Resistência A energia Em 700 Por 8 segundos Tendo em conta Que temos o segundo Especial do Hood Isto irá ajudar Bastante Principalmente Depois Quando vier A melhoria Dele de volta Portanto Muito bom No Dormammu Também dá Uma boa ajuda Só que É uma chance Baixinha Que é Receber a energia Das trevas Ofrece 10% de chance Ativar um Bones de fúria E concede 20% A avaliação De ataque Por 9 segundos Portanto Qualquer Fonte de energia Das trevas Tem uma chance Mas é 10% Portanto Não sei se vai mudar Muito Mesmo assim Por ser tão baixo Mas o ataque É 20% Portanto Até é um grande aumento Mas chance Muito pequena Mesmo assim De aparecer Depois temos a Sinergia mais interessante Todas Por diversos aspectos Quer pela utilidade Dela Quer por O facto Que isto significa Que vem o Anti-Venom Porque a sinergia Chama-se Toque da cura E é o senhor negativo E o Venom E quando é que o Anti-Venom surgiu Quando o senhor negativo Curou o Venom Ao tocar nele Ou neste caso No Eddie Brock Que estava a ter o Venom Portanto Temos acho Praticamente confirmado Aqui que vamos ter Um Anti-Venom Como segundo campeão Dos simbiontes No mapa E depois Fomento o não Portanto É bom saber isso Pelo menos Mas se em relação A sinergia Após o senhor negativo Uma vez por luta Ao alcançar 10 acus De energia De luz Ele recebe Um bonus De regeneração Interminado Portanto Dura completamente O resto da luta Que cura 1% Da sua saúde Básica Por segundo 1% A cada segundo E com um bonus Permanente Não é limite De 5 segundos 10 segundos Não É cura constante De 1% O resto da luta Portanto Isto vai torná-lo Muito mais sustentável Para não só Não precisar De usar o seu especial Mas também Para se manter Por exemplo Ao vagos No bloqueio E para o Venom É a mesma coisa Que é Toda vez que recebe Um bonus Da memória genética Tem 20% De chance De ativar Um bonus De regeneração Que cura 10% Da saúde perdida Por 9 segundos Não é interminado Como o senhor negativo Mas sendo que cura 10% De saúde Por mais que seja 20% de chance Mas temos vários Bonus Que conseguimos ativar É 10% de saúde Portanto É uma boa regeneração Para dar Uma ajuda Extra Ao Venom Pois aqui Temos com os aranhas Uma sinergia Bem interessante Específica Também Que é Com o Homem-Aranha clássico O Homem-Aranha Aprimorado pelo Stark E o Trajo Furtivo Onde Heróis do Aranha Averso Portanto Pode-se usar Específica Mas depois Todos os Aranha Averso Vão ter isto Portanto Até podemos usar Os outros aranhas Inclusive a Gwen Por exemplo Mas começam a luta Com duas caras De energia Negra Passiva Interminadas Vão usar Qualquer ataque especial Consome De uma energia negativa Para causar Uma habilitação De 15 segundos Determinada Pelo último ataque Básico Ansado Ataque leve Coloca uma quebra de armadura Que reduz a armadura Em 300 O ataque médio É uma desgeneração Com 90% Do ataque modificado Portanto O ataque modificado Do campeão Que se está a usar Do Aranha Averso Vai ser aplicado Na desgeneração Portanto Bem bom E no ataque pesado É uma fraqueza Que reduz o ataque Em 30% Portanto Nada mal E também é uma habilitação Extra Que pode ajudar Em alguns casos Mas Por que é que isto é importante? Tal como está também Mencionado no post Mesmo da Kabama É um fato Que isto não tem uma imitação Qualquer senhor negativo Vai aplicar esta sinergia Portanto Imaginemos Temos um destas aranhas E temos dois senhores negativos Vamos colocar Duas debilitações Duas vezes Por causa de calhar Duas cargas De energia negativa E depois Consome uma de cada vez Portanto Com dois senhores negativos Colocamos duas debilitações Por ataque especial Portanto Isto pode acumular E pode ser uma boa ajuda Em alguns casos Para conseguir mais dano Por exemplo E por último E por último Temos estas sinergias De inimigos E ameaças Onde temos aqui Vários campeões Que podem ser beneficiados Mas É avaliação crítica E ataque Inclusive aqui o mouse Que estamos à espera Da melhoria dele E o porco-aranha E a Gwen Portanto Temos uma boa adição Às aranhas Que é Usar por exemplo Um destes aranhas Inclusive Depois usar um destes Se quisermos usar ele Como principal E depois usar o senhor negativo Também para ter estas sinergias Portanto Irá ajudar até bastante Numa equipa Mas Estas sinergias Por exemplo Esta e esta Também são muito boas Quer para o próprio Do senhor negativo Quer para os outros campeões Mas isto significa Por aqui Espec Nung Estado Diga o que é Que vocês acharam Sobre o senhor negativo E todas as suas sinergias Por exemplo Com os campeões Eu por exemplo Acho que não vai ser Tão bom como o Chongchi Mas acredito Que vai ser muito útil Quer usar como atacante Quer irritante na defesa Com a parte de inverter Os controlos Com a parte também De ter Aquela esquiva Podemos dizer assim Para quando está Carregado o ataque Pesado Pode ser muito importante Para diversos fatores Portanto Converter Dar ataque Etc Portanto Isto será muito bom Mas não vão Logo mais por aqui Espero que tenham gostado Se não tiverem subscritos Subscrevam Para mais conteúdos Nem de campeões Nem de campeões Mas é isso Sou o Mr.King E até a próxima Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho